Esse é o Acápsio, e nós vamos falar sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A AGU, Advocacia Geral da União, ou seja, o advogado do governo Lula, disse que não é necessária a licença do Ibama para essa exploração que está sendo feita ali, não. Vamos entender qual a implicação disso daí? Eu acho que é um passo na direção correta. Sim, tem que explorar a Foz do Amazonas, não tem dúvida nenhuma. E só o que impressiona nesse negócio é a cara de pau do governo Lula. Prometeu mundos e fundos aos ambientalistas, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu amigo, não está nem aí para isso. Aliás, como não está nem aí para nenhuma das pautas da, entre aspas, esquerda, esse pessoal, no final das contas, só usa isso para arrecadar mais impostos e roubar mais dinheiro para enriquecer os próprios políticos. Fazer alguma coisa de útil mesmo, não fazem nada. Mas, de novo, eles estão no caminho certo. É que é o caminho contrário ao que eles diziam que iriam seguir. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Infelizmente, eu estou sem o meu sistema aqui, ainda não consigo acreditar as notícias ao pessoal, mas eu agradeço a todo mundo que sugere as notícias. E agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? O Brasil, suspeita-se, tem enormes reservas aqui na região da Foz do Amazonas. Esse aqui é o Rio Amazonas, a Foz dele aqui. Então, a gente está falando aqui do Amapá, do Amazonas, do Pará. Toda essa região, até o Maranhão aqui, tem vários blocos aqui em que se suspeita existe muito petróleo. E por que essa suspeita? Porque isso daqui é a mesma formação geológica que tem aqui para cima na Guiana Francesa, no Suriname, na Guiana e na Venezuela. Locais em que estão descobrindo muito petróleo nessas regiões. A Venezuela, vocês sabem, tem a maior quantidade de petróleo, de reservas de petróleo do mundo inteiro. Não é na Arábia Saudita, não é na Venezuela. Justamente nessa região dessa formação geológica aqui. Então, suspeita-se que aqui no Brasil também tenha muito óleo nessa região. Os países aqui do lado, a Guiana Francesa, o Suriname, está todo mundo explorando já esse petróleo. Estão ganhando muito dinheiro com isso. Felizes da vida, né? E lembra, como é a mesma formação, o que a Guiana Francesa, por exemplo, está explorando aqui, ela está sugando, está tirando petróleo dali. Quando o Brasil resolver explorar, capaz de já não ter tanto petróleo lá, porque a França já tirou tudo lá dali, engrupindo a gente com esse papo de ambientalismo. Pois bem, o Brasil decidiu finalmente separar alguns blocos aqui para fazer a exploração. E decidiu começar com esse aqui, FZAM69, 59. Esse blocozinho aqui é o primeiro que eles vão explorar aqui na região. Só que, no início do ano, o Ibama negou que eles pudessem explorar aquilo ali. Mas, repara, a gente ainda nem sabe se tem petróleo lá, tá? Eles vão fazer a exploração para ver se tem petróleo. Se tiver petróleo, aí em seguida vão montar lá uma plataforma, vão fazer alguma coisa para explorar de fato, para produzir de fato o petróleo ali na região, né? Então, por enquanto, o que eles querem fazer é ver se tem mesmo petróleo ali. Muito provavelmente tem, tá? Mas aí o Ibama negou isso daí. Por quê? Porque, segundo o Ibama, tem problemas com uma tribo indígena que tem aqui no norte do Amapá e também um coral do Amazonas, que tem um coral aqui da Foz do Amazonas, que é um coral muito importante e coisa e tal. E, olha só, esse é um problema que não faz sentido nenhum. Isso daí não faz sentido nenhum. Por quê? Porque a exploração é muito mais profunda numa região onde não tem coral mais. Aqui você pode olhar e falar, ah, não é pertinho aqui essa plataforma aqui onde pode ter os corais e o lugar onde está furando aqui. Mas, na verdade, isso aqui é uma distância grande. Isso aqui é muito grande em termos de distância. Ninguém está falando em furar em cima do coral. Vai ser próximo, mas não vai ser em cima. E, da mesma forma, os índios que tem aqui são índios que tem aqui na terra. Eles podem andar com canoas até próximo do mar ali, da costa, mas nenhum deles vai a 200 quilômetros de mar adentro com canoa. Não tem nem lógica isso. Então, não tem por que índios serem afetados por isso. De qualquer forma, o absurdo é esse. O Ibama negou a exploração alegando que seria problemático, seria arriscado e não sei o que lá. E isso eu acho um absurdo completo. Sempre falei. Acho que o Ibama poderia até estabelecer parâmetros de segurança, exigir mais segurança e coisa e tal, mas não poderia, de forma alguma, negar a exploração econômica de uma área. Se a riqueza está lá, tem que poder explorar. O Ibama pode exigir mais contrapartida. Ah, não. Tem que ter um sistema XYZ de segurança, tem que ter não sei o que lá. Enfim. Pode explorar, mas não pode impedir de explorar, né? Enfim. Isso é o dilema que a gente estava aqui. Mas eu já tinha falado em outros vídeos antes, o governo Lula já estava se mostrando contrário a isso daí. Então, criou-se um racha no governo Lula. O Lula e a área econômica querendo explorar a Foz do Amazonas, e a Marina Silva e a área ambiental querendo negar essa exploração, querendo, mais uma vez, baixar a cabeça para a inteligência internacional, que quer porque quer que o Brasil não explore essa região. É lógico, sobra mais para a França explorar do lado de cá, né? Se o Brasil começar a explorar do lado de cá, vai gastar o recurso mais rápido do que a França, que está consumindo do lado de lá. Minha opinião, vocês sabem, é que essa coisa ambiental, essa agenda verde, é apenas a agenda de opressão mesmo do Brasil e de outros países pobres, justamente querendo impedir que a gente explore essas riquezas ali. No final das contas, não tem nada de preocupação ambiental de fato ou qualquer outro tipo de preocupação com floresta, ou coral, ou meio ambiente, ou índio, ou o que quer que seja. Isso é só desculpa para o pessoal impedir a exploração do Brasil. Mas, enfim, está a Marina fechada com esse pessoal e o Lula e a equipe econômica do outro lado, né? E o que aconteceu agora? A AGU, que é a Advocacia Geral da União, é o advogado do governo Lula, publicou um parecer dizendo que o documento que o IBAMA exigiu, o IBAMA exigiu um documento chamado AAAS, Avaliação Ambiental da Área Sedimentar. E segundo a avaliação da AGU, de acordo com a legislação atual e as portarias do IBAMA, essa avaliação ambiental de área sedimentar não é obrigatória para liberar a atividade. Então, o IBAMA não pode proibir a Petrobras de fazer a exploração, de testar se tem petróleo lá, enquanto não... com a falta desse documento, né? Mesmo a exploração de fato, mesmo a produção de fato, a produção de petróleo também não pode ser interrompida por esse documento, esse documento não é necessário, né? Então, excelente notícia, né? Primeiro porque abre caminho para a Petrobras, de fato, fazer os testes lá e eventualmente explorar o petróleo naquela região. Agora, a Marina disse que não, que não é isso, porque não se pode fazer acordo sobre questões técnicas, o IBAMA é um órgão técnico, se ele falou que não pode é porque não pode, ponto e acabou e não sei o que lá. E eu acho muito engraçado, porque ela compara isso com a Anvisa, né? Dizendo, não, porque se a Anvisa diz que determinado remédio não pode ser tomado, ninguém vai questionar e coisa e tal, ela não sabe com quem ela está falando. Eu questiono a Anvisa, acho que é um absurdo existir a Anvisa, na verdade, para que esse tipo de coisa, Anvisa, IBAMA, nada disso deveria nem existir no final das contas, desde quando existe isso de opinião técnica? É tudo política no final das contas, né? Enfim, então está mostrando aqui no mapazinho onde é que é a área que a Petrobras quer explorar, está aqui a 175 quilômetros da costa do Amapá, ou seja, no final das contas não faz sentido nenhum índio reclamar porque não vai ter nada lá. Aqui está o globo, também tem um mapinha mais bem feito aqui, a mesma história, está vendo aqui, as áreas de concessão vão até o Rio Grande do Norte, tudo isso daqui está proibido de ser explorado por causa dos corais do Amazonas aqui, e no caso aqui da FZA-M59, que é o bloco que ia começar, ia ser o primeiro a ser testado ali, eles falam também das terras indígenas e coisa, está como se índio pegasse barco e andasse 170 quilômetros mar adentro, mar aberto, não existe isso, né? Enfim, no final das contas essa é a história. A briga é política entre a ala econômica do governo Lula e a ala ambiental do governo Lula. O que é que eu acho? Eu acho que tem que explorar mesmo, não tem porquê não explorar esse tipo de coisa, uma besteira não está explorando isso daí, até porque os outros países todos estão fazendo a exata mesma coisa ali na região, né? Ah, mas e os corais, e os índios? Não, tem que explorar com cuidado, tem que fazer todas as medidas ali para evitar acidentes e coisa e tal, tem que ser uma exploração bem feita, né? Dentro do padrão técnico adequado, mas não pode-se impedir essa exploração, né? Enfim, está essa briga aí. O que dá para ver nisso daqui são duas coisas. Primeiro, que bom que isso está caminhando nesse sentido, porque no final das contas é bom que seja explorado isso daí para o Brasil. Dois, como é hipócrita o governo Lula, né? Está aqui o Leonardo DiCaprio e a Greta Thunberg, né? Todos sorridentes. Agora, quando é no Brasil, quando é o Lula, não tem problema, pode fazer tudo, pode explorar o Amazonas, pode fazer a coisa toda. Na verdade, eles não vão ficar muito satisfeitos, não, né? Até o Hulk já reclamou disso daí, mas a verdade é a seguinte, essas pautas ambientais para a esquerda, é só isso, é só mecanismo para tentar criticar a direita, criticar outras forças políticas. Eles não acreditam nisso de fato, eles não pretendem realmente resolver problema nenhum, eles sabem que não vão resolver problema nenhum, né? Isso sempre foi e sempre será usado pela esquerda para arrecadar mais imposto, para extorquir mais dinheiro de você, para convencer você a baixar a cabeça e aceitar as regras absurdas deles, né? Realmente, vamos ver. Quem sabe, no final dos contos, seria positivo se a gente conseguir fazer essa exploração. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.